Você tem que se conscientizar de que pode melhorar, você tem que querer melhorar para comprar esse DVD. Então eu prego isso na minha escola a sanfonada. Se você já toca, você tem que se adequar à minha técnica. Não dá, gente. 15 dias o aluno está assim, muito feliz com os resultados dos exercícios. Você tem que parar e fazer do jeito que eu peço para me defender. Você tem que ter a certeza ao tocar. Você não pode ter só velocidade. Então, com esses exercícios, você vai poder tocar uma música. Essa técnica, aí você vai ter um resultado. E lembre-se, não existe um grande professor sem um grande aluno. Música A CIDADE NO BRASIL